Sabe o que vem aí? Moderate, 31 de Outubro, LX Factory Crystal Fighters, 1 e 2 de Dezembro, Paradise Garage Charles Asnavour, 10 de Dezembro, Mel Arena Elton John, Wonderful Crazy Night Tour, 11 de Dezembro, Mel Arena Blue Ticket, sabe o que vem aí? Saiba também em blueticket.pt Obrigado.